... em relação ao acidente em si e medidas que foram tomadas, digamos, aprendizados depois desse acidente. Precisa, como foi dito, também investir em infraestrutura. Esse investimento em infraestrutura está muito lento. Estão já com o processo de privatização de aeroportos e na privatização, por exemplo, Campinas, Guarujo, estão com investimentos mais acelerados do que vinham sendo feitos antes. Pode interromper, na infraestrutura você está dizendo, na segurança do aeroporto, não necessariamente construir mais terminais ou lanchonetes. Sem dúvida. Quando você fala de infraestrutura, você está falando de que quando você passa pela iniciativa privada, o problema do grooving da pista é um exemplo. O grooving, que são as ranhuras da pista, ela deixa de entrar num processo licitatório de estatal, pública, que tem uma série de dificuldades e algum dos participantes da licitação pode entrar bloqueando a licitação, reclamando qualquer coisa. E aquilo se arrasta e o processo se arrasta para entrar numa iniciativa privada, onde a contratação é muito mais rápida. Essa é uma questão. A outra questão é acerca de treinamento. Houve, de fato, na época, um treinamento maior, inclusive no idioma inglês, logo após o acidente da Gol, que foi um ano antes, dos controladores do espaço aéreo. Houve investimentos em radar. Da Gol que o Avento juntou com o Mato Menor, esse acidente, né? Sim, o Gol com o Legacy, assim, naquela época. Então, houve investimentos. Isso tem uma caixa preta, quer dizer, é um pouco... Não é tão aberto ao público de qual foi o investimento, como ele foi feito, como ele está. Por que não? Eles dizem que tem informações militares ali, sigilosas, então não pode passar para o público o que, de fato, como é que eles funcionam, operam. De fato, o radar aqui no Brasil, ele é meio militar, meio civil. Não deixa de ser meio confortável isso, né? Estados Unidos é separado. Você tem aviação militar, um controle, você tem aviação civil, outro controle. Aqui a gente mistura o militar e o civil, e aí esbarra nesse problema de sigilo. Mas o fato é que algumas coisas foram feitas, sim, nós sabemos. E eles vieram ao público dizer, nós não auditamos, não verificamos o que foi feito. Porém, foi dito que foi feito investimento em controladores. Houve concurso público para a contratação de novos controladores, etc. Também foi feito, além da privatização dos aeroportos, as próprias companhias aéreas ampliaram. Naquela época, a gente estava vivendo um caos aéreo, ampliaram o leque de aeronaves, a frota, o tamanho da frota de aeronaves. E aí você tinha um uso complicado, exacerbado de alguns aviões, e aí se o avião tinha um problema, você prejudicava toda a malha, porque aquele avião ia continuar a viagem. Agora, Gustavo, a gente está entrando numa fase em que o tráfego aéreo no Brasil vai ser bastante intenso. Com uma série de eventos, bom, espero que...